Eu tenho uma lista aqui das cidades, das regiões onde as pessoas podem comprar esses imóveis. São para Acreúna, Aragarças, Cabeceiras, Caturaí, Edeia e Firminópolis. Todos esses prédios estão desocupados, eles ficam em área urbana, com toda a infraestrutura, iluminação pública, água, energia, essas coisas todas. Os terrenos, Manuela, variam de 350 metros até 749 metros. Os lances iniciais são de 89 mil e 248 mil. Então, entre esses aí. Então, isso vai acontecer até o dia 2, as licitações aconteceram de 18 de janeiro a 2 de fevereiro. Então, quem tiver interesse em comprar, pode entrar lá no site dos Correios, feirãodeimóveiscorreios.com.br. Os interessados, inclusive, podem ver os prédios, os terrenos e apartamentos por fotos e vídeos lá. Esses editais contendo preço de venda e outros detalhes estão disponíveis lá na página dos Correios. Manuela, oportunidade, hein? Sem dúvida alguma, né? Obrigada, Juliana. A gente tem, inclusive, uma sonora do Superintendente Estadual dos Correios que explica um pouquinho mais sobre isso. Vamos acompanhar. Todos os imóveis estão desocupados, possibilitando a entrega imediata ao comprador. O lance inicial varia entre 89 mil e 258 mil reais. As licitações serão realizadas em sessões públicas, de forma eletrônica, por meio da internet, entre 18 de janeiro e 2 de fevereiro. Cada imóvel tem uma data específica. As propostas serão recebidas até uma hora antes do horário marcado, para as licitações. Os imóveis podem ser visitados mediante agendamento. A gente tem um eu visitado em sessões públicas. Estadual 3. O que é isso?